Peguei a chave da casa dele Essa é a chave do Cine Cascudo A fórmula secreta é minha Bom trabalho, Plankton E bela tentativa Espera um pouco, velhote Precisamos de você aqui de vigia Ok, vejo o dia Quando o Bob Esponja estiver chegando Você dá um grito Consegue gritar? É, tá bom É só treinar mais, tigrão Como é? Tigre? Tem tigre aqui? Vamos! Temos que abrir espaço pra festa Alguém pode me ajudar aqui? Desculpa, tô com as garras ocupadas Ai, onde é que a gente vai colocar toda essa tralha? Por aqui, só mais um pouquinho Lararí, lararul, lararal Ah, eu malhei pra suar bastante O que é que a mobília horrorosa do Bob Esponja está fazendo na minha casa? A gente tá arrumando a casa do Bob Esponja pro aniversário dele E alguma coisa em você? Me diz que você é um ótimo decorador de interiores É claro Afinal, eu não me dei todos aqueles prêmios por nada A casa do Bob Esponja vai ficar mais bonita que uma nova caipira Isso é tão empolgante Pra onde será que a gente vai? A gente vai pra terra da superfície Terra da superfície! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso passeio à terra da superfície Eu sou o guia de vocês, Rubão Oi, Rubão Antes de irmos para a incrível terra da superfície Eu preciso ler algumas regras sobre o passeio de ônibus Por favor, sentem-se na posição vertical E de forma alguma falem qualquer tipo de palavrão Nada de fantasias